Voltaria na seta Aquecendo a bocetinha Segura, mãe Descendo na pica, eu ung grading. E minhaca em cima... E aí, Cordinho, segura o pé, o peito, a serra, o gestão, o pé de papel, o cabelo do seu E aí, Cordinho, a serra, 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 a serra E aí, Cordinho, a serra, 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 Obrigado.